Como que deve ser a melhoria do relacionamento hoje para um eficiente e-commerce, na sua opinião? Olha, eu acho que assim, primeiro, cumprir o que promete, isso é o básico, todo e-commerce tem que cumprir o que promete. Se não der para cumprir, o que prometer, tira do site ou oferece um serviço diferente, sabe? O poder hoje do consumidor é muito grande, nas redes sociais, então, quanto menos errar, melhor. Quanto menos expectativa você criar no cliente dizendo que vai fazer e não faz, é melhor. Acho que a base do relacionamento é a confiança. Então, faça aquilo que você prometeu, começa por isso, o resto é mais fácil. Então, basicamente isso, do nosso ponto de vista. E como gerar um sentimento de segurança hoje para o comprador online? Eu volto para aquilo que eu falei anteriormente, assim, olha, você prometeu entregar no dia X, entrega. Dá resposta para o seu cliente quando ele entra em contato com a sua empresa. Se você errou, admite o seu erro, conserte o seu erro, sabe? Porque o cliente não quer ouvir justificativas pelo erro, o cliente quer a solução. Então, se você errar com a empresa, o que vai acontecer com o consumidor, dá uma solução para ele, não justificativa. O cliente não quer ouvir justificativas. Quando você erra com o cliente, em vez de justificar, você entrega uma solução, ele confia em você. Ele confia na sua empresa, ele confia na sua marca. Isso é importante. É uma relação que deve, se você fizer isso, se as empresas fizeram isso, dura bastante. Ele tem a confiança na marca. E como que o evento promovido pelo e-commerce Brasil pode auxiliar em todo esse processo hoje de melhoria dos negócios, no e-commerce no Brasil, melhoria de vendas na internet? Como que o evento pode auxiliar nesse processo, Sérgio? Eu acho que um evento como esse é o conhecimento em ebulição, né? É a experiência de várias empresas, várias pessoas trabalhando junto, pessoas que fazem um ótimo trabalho, pessoas que têm experiência de sobra. Isso aqui é o social trabalhando em conjunto por uma mesma causa. Então, isso é importante. Nós estamos discutindo aqui cases, qualidade, números. Então, isso é a coisa mais importante. Todo mundo sai daqui com bastante ideia para tentar melhorar o seu caso e a sua empresa. Então, isso é a coisa mais importante.